Música Mas naquele dia as coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça pra baixo. Olá famílias e alunos, essa é a hora do aluno de agosto. Bora participar? Conta aí pra gente, o que você faria se de repente o mundo ficasse de cabeça para baixo? Para participar, basta postar um vídeo de até 30 segundos lá no nosso Instagram, com a hashtag Sabeles em Casa. A gente se vê! Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita. Olá, meu nome é Alice. E está começando mais um programa... Além das Letras. E é claro que é sempre muito bom ter você por aqui. Descobriram qual é o animal que vive nas cavernas, mas ele vive de cabeça pra baixo? Eu tinha certeza que vocês iriam descobrir. São os morcegos. E vocês sabem que tem muitas histórias sobre morcegos. Mas hoje eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você tem coragem? Tem muita criança corajosa por aí? Hoje o nosso programa vai falar sobre causos. São algumas histórias de suspense. Mas eu prometo que você não vai ficar com medo. Pode ficar tranquilo. O historiador Elton voltou ao nosso programa. E ele trouxe um caos sobre... Eu vou deixar ele falar. Era uma vez... Era uma vez... Uma menina pequena. Mas ela sonhava grande. Ela queria... Voar. Chegar perto das estrelas. Chegar perto da lua. Certa ocasião, quando ela chegou na escola. Tinha uma exposição falando de Ícaro. Um menino que o pai fez as asas pra ele. Usando penas de gaivotas. E pra emendar cada parte, usou cera de abelha. Ícaro saiu voando no espaço sideral. E aí ele foi voando, foi voando. E o pai falou... Ícaro, volta. Tá muito alto. Você não pode chegar perto do sol. Ícaro foi voando, 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 voando. Quando ele chegou perto do sol, as asas derreteram. A cera derreteu. Ícaro caiu dentro do mar. Aí a menina voltando pra casa, falou assim... Se Ícaro voou, eu também posso voar. Eu só me basta agora achar as penas de gaivotas e a cera de abelha. E ela ficou pensando nisso. Quando foi outro dia que ela chegou à escola. O que que ela encontra no pátio da escola? Uma exposição mostrando 14 bis. Aquele avião pequeno, feito pelo brasileiro Santos Dumont. O primeiro a voar no mundo. O primeiro avião. O 14 bis. Nossa! Ela falou... Ai, eu não sabia. E todo mundo entrava dentro do 14 bis. E ela ficou por último pra ver todos os detalhes que ela queria fazer na casa dela. Um 14 bis pra ela poder voar. Quando todo mundo entrou, ela foi a última. Ela ficou olhando detalhes. Ela comparou as asas de Ícaro com o 14 bis. E aí falou, ah, então é possível voar. E ela voltou pra casa e contou pro pai. Tava na hora do lanche. Assim, um domingo à tarde. E ela contando pro pai e pra mãe que o sonho dela era voar. E que ela tinha conhecido a história de Ícaro. Que ela tinha conhecido a história do primeiro brasileiro a voar. Santos Dumont. Daqui a pouco o pai falou, escuta. Aí veio um barulho assim, barrrr. Aí passou aquele avião imenso. E aí o avião pegou e planou. E assentou na pista do aeroporto. Todos saíram pra ver o pai, a mãe, a filha, os vizinhos. Era o maior avião do mundo. Que tava pousando ali perto da casa dela. Na pista do aeroporto internacional de Guarulhos. Ela olhou e falou, pai, então esse é o maior avião do mundo. É, minha filha. E aí a mãe contou pra ela a história de uma mulher. Que foi a primeira mulher a saltar de um paraquedas. Ela chamava Ada Rigoto. E aí a menina foi fortalecendo esse sonho. E ela falou, é possível uma mulher pilotar um avião? O pai e a mãe disseram, sim, minha filha. Qual é o problema? Aí ela falou, pai, então eu quero ser piloto de avião. Olha que interessante. Essa história está relacionada com a nossa história da cidade de Guarulhos. Onde temos o aeroporto internacional, mas antes de ser o aeroporto, tinha o clube, planadores. Depois veio a base aérea e agora a cidade de Guarulhos tem o maior aeroporto da América do Sul. O aeroporto internacional de Guarulhos, André Franco Montoro. E eu tenho uma história de morcego pra contar pra você. Chamada Morcego Bobo. Era uma vez um morcego que enxergava tudo do jeito errado. Pelo menos, era isso que os filhotes dos animais da floresta achavam. Tudo começou assim que o morcego chegou. A dona coruja, muito sábia, pediu pros jovens da floresta pesquisarem o que o morcego gostaria de ganhar como presente. O morcego pensou e disse, já sei, eu gostaria de ganhar um guarda-chuva para manter os meus pés secos. O bebê elefante disse, guarda-chuva? Ah, o guarda-chuva é para manter a cabeça seca e não os pés. Que morcego bobo! O cabrito disse, calma, todos podem errar. Os animais não pensaram mais no assunto e deram ao morcego um guarda-chuva novinho em folha. Mas o morcego disse outra coisa, muito estranha. Que bom que vocês me deram um guarda-chuva. Estou vendo uma nuvem lá embaixo no céu. Chegando. Lá embaixo, disse a girafa. Mas o céu é lá em cima e não lá embaixo. Que morcego bobo! Disse a girafa. Mas ele disse outra coisa, muito engraçada. Se chover muito, o rio vai molhar as minhas orelhas. Mas o leão disse, se chover muito, o rio vai molhar as nossas patas, não as nossas orelhas. Que morcego bobo! Eu até poderia colocar um chapéu, mas ele iria cair aí no capinha em cima. E o rinoceronte murmurou, o capinha é embaixo, não é em cima. Que morcego bobo! A essa altura, todos estavam achando o morcego completamente maluco. Então os animais saíram correndo e foram ao encontro da dona coruja dizer o seguinte. Dona coruja, esse morcego não bate bem da cabeça não. Ele é doido, ele é maluco. E a coruja piou. Mas por que vocês estão achando o morcego maluco, doido? O rinoceronte disse, ele vê as coisas de forma diferente do que nós vemos. A meina girafa disse, ele vê tudo diferente. A coruja ficou pensativa. Ela pensou, Eu preciso me encontrar com o morcego e fazer algumas perguntinhas para saber se ele está maluco mesmo. Ou se ele precisa de algum exame para saber se ele está bem da cabeça. E todos acompanharam a coruja. E a coruja chegou no morcego e perguntou, Senhor morcego, eu posso fazer algumas perguntinhas? O senhor topa em respondê-las? Ele disse, claro, topo sim, com certeza. E a coruja perguntou, Ah, morcego, como é uma árvore? Isso é fácil, dona coruja. Uma árvore, ela tem um tronco na parte de cima e tem folhas na parte de baixo. E a menina girafa disse, Tá vendo, dona coruja? Tá vendo como ele responde? Como ele vê as coisas diferentes? A árvore tem o tronco na parte de baixo e não no topo. Até eu sei disso? A dona coruja continuou com as perguntas. Morcego, como é uma montanha? Ah, essa pergunta é mais fácil ainda. A montanha, ela é chata em cima e ela tem um pico embaixo. O cabrito disse, Que morcego bobo! Todo mundo sabe que o pico da montanha é em cima. Esse morcego é louco, ele é maluco. Vamos chamar um médico. E a sábia coruja fez a última pergunta. Mas ela disse o seguinte, Todos respondam, menos o morcego. O morcego vai responder depois. Tudo bem? Os animais responderam, Tudo bem? E a coruja perguntou, Animais, vocês já tentaram ver as coisas do ponto de vista do morcego? A coruja, então, se pendurou no galho de uma árvore de ponta cabeça. E todos os animais fizeram o mesmo. Ah, o morcego tinha razão, disse o cabrito. Olhando nesse ponto de vista, O pico da montanha fica embaixo. E a árvore? Tem o tronco em cima. E a folhagem na parte de baixo. Disse a girafa. E o rinoceronte disse, É verdade! E se a gente ficar assim, Vai molhar nossas cabeças. E o céu? Oh, oh! E o leãozinho disse, Ai, agora que está chovendo, E o rio está subindo, Está molhando as minhas orelhas, E está começando a encharcar as minhas patas. Então, o morcego veio, E emprestou o guarda-chuva para eles, Para que eles ficassem sequinhos. O bebê elefante disse, Obrigada! E me desculpe, Por dizer que você era louco. E todos os animais também, Pediram desculpas. E o morcego disse, Ora! Não sejam bobos! Era meia-noite, Uma casa mal-assombrada, Uma velha descabelada, Com uma faca na mão, Passando manteiga no pão, Passando manteiga no pão, Fale essa parlenda, Juntamente comigo. Vamos lá? Era meia-noite, Uma casa mal-assombrada, Uma velha descabelada, Com uma faca na mão, Passando manteiga no pão, Passando manteiga no pão, Escolha alguém para você contar um caos hoje, Um caos de suspense, De mistério, E com um final muito divertido. No mundo das histórias, Muitos dizem que, Os morcegos, São vampiros, Mas isso é só no mundo da imaginação, Na verdade eles são animais, E com algumas curiosidades, A proposta do dia vai tratar disso, Vamos a ela, A proposta do dia! Programa além das letras, Proposta do dia, Data, 13 do 8, 13 de agosto, Pesquise na internet, Nos livros, Ou pergunte a alguém, Curiosidade sobre o morcego, Escreva em seu caderno, Depois, Grave um áudio ou vídeo, Contando sua descoberta, E envie para algumas pessoas, Que você conheça, Aproveite, Para compartilhar, Com seus colegas da turma, Marque, Arroba Portal SE, E também coloque na hashtag, Saberes em Casa, E o programa além das letras, Vai ficando por aqui, Mas eu te espero, No próximo programa, Tchau, tchau! Mas naquele dia, As coisas aconteceram, De um jeito tão diferente, Tão ao contrário, Tão de cabeça para baixo, Olá famílias, E alunos, Essa é a hora, Do aluno de agosto, Bora participar? Conta aí para a gente, O que você faria, Se de repente, O mundo, Ficasse de cabeça para baixo, Para participar, Basta postar um vídeo, De até 30 segundos, Lá no nosso Instagram, Com a hashtag, Saberes em Casa, A gente se vê! Olá meus amores, Como vocês estão? Chegamos no desafio do dia, Já com muitas cores, Sendo compartilhadas, Sempre que eu mando, Alguma experiência, Vocês aprontam ainda mais, Então continuem, Compartilhando com a PRO, Os resultados, Os videozinhos, Que vocês fizeram, Experimentando aí, A proposta de comunicação, Entre os fluidos, Tá bom? Quem ainda não fez, Tem o final de semana, Aí pela frente, Para experimentar, Mande para o e-mail da PRO, Eu estou olhando um por um, Como eu sempre digo, Tenham paciência, Porque a PRO recebe, Uma quantidade imensa, De e-mails diariamente, Então quando o e-mail, Chega na minha caixa de mensagens, Eu deixo programada, Uma resposta automática, Só para vocês saberem, Que eu recebi sua mensagem, Aí depois, Com calma, Eu vou olhando, Uma por uma, E vou respondendo, De maneira mais, Personalizada, Só que isso pode, Demorar um pouquinho, Tá bom? Mas tenham paciência, Que a PRO vai responder, Todos vocês, Tá bom? Então agora, A gente vai continuar, Falando um pouquinho, Sobre a nossa proposta do mês, De estar tudo, De cabeça para baixo, Mas, A nossa conversa, Hoje, É para explorar, Um pouquinho mais, Dos diferentes, Pontos de vista, Isso mesmo, Meus amores, Esses pontos de vista, Eles podem ser discutidos, Com relação a uma opinião, Com relação a visão mesmo, Que nós temos, Porque se nós estivermos olhando, O mesmo objeto, De posições diferentes, O nosso ponto de vista, O nosso ponto de vista, Muda, Se estivermos olhando, De cabeça para baixo, Muda ainda mais, Só que hoje, Nessa discussão toda, Nós vamos trazer, Um pouquinho, Dos aspectos, Culturais, Para a nossa conversa, E vamos descobrir, Que tudo isso, Faz parte de uma construção, Esse ponto de vista, Que fará parte, Das discussões de hoje, Ele foi construído, E ele faz parte, Da tradição, Da cultura, De alguns povos, Então vamos descobrir, Um pouquinho mais, Sobre isso, Anotem o nosso tema, A nossa data, Que eu já te conto, Essa história, Então vamos lá, Desde muito, 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 Muito tempo, Atrás, Foi pela observação, Da natureza, Que os seres humanos, Conseguiam, Aprender muitas coisas, Lá nesse, Antigamente, Que eu estou te contando, Nós não tínhamos, Os recursos, Que nós temos disponíveis, Hoje, Então se as pessoas, Elas queriam saber, Alguma coisa, Não dava para pesquisar, No Google não, Viu? Então elas precisavam, Observar muito, E elas aprendiam, Sempre com a experiência, Das pessoas, Mais velhas, Porque aquelas pessoas, Elas já tinham experimentado, Muitas situações, Aprendido com aquelas situações, E essas informações, Essas aprendizagens, Todo esse conhecimento, Ele era passado, De geração, Para geração, Então era pela observação, Da natureza, Que muitas descobertas, Elas foram feitas, Observem essa imagem, Que eu vou te mostrar, Então a primeira coisa, Que eu estou te mostrando, É a constelação, Cruzeiro do Sul, Essa constelação, Toda a observação, Que os navegantes, Faziam, Eles olhavam, Eles tentavam, Localizar, A constelação, E a partir daí, Eles sabiam, Que a pontinha, Ali da constelação, Estaria sempre, Direcionada, Para o ponto, Cardeal Sul, E dessa forma, Eles conseguiam, Navegar, A constelação, Ela servia, Para eles, Como uma bússola, E eles conseguiam, Navegar, Sem perder a direção, Eles conseguiam, Ir e voltar, Orientando-se, Pela observação, Das estrelas, Essa mesma observação, Ela acontecia, Com relação, As estações do ano, Demorou muito tempo, Para eles determinarem, Para que os estudos, Determinassem, Que nós temos, Primavera, Verão, Outono e Inverno, Por exemplo, Então como que eles, Faziam isso? Eles observavam, Então eles, Sabiam, Que na época da chuva, Era uma época, Boa para plantar, E aí depois, Nós tínhamos, A época da colheita, Então tudo isso, Baseado em, Observação, Agora eu tenho, Uma outra coisa, Para te mostrar, Observem mais, Essa imagem, Aí, O que a PRO, Está representando, Para vocês, É o processo, De migração, Dos pássaros, Alguém sabe, Me dizer, Por que, Que isso, Acontece? Os pássaros, Eles migram, De acordo, Com as estações, Do ano, Então eles, Saem, Quando aqui, Por exemplo, Está muito frio, Como tem acontecido, Ultimamente, Eles migram, Para lugares, Que são mais, Quentes, Então eles, Vão, Em busca, Do verão, Do calor, E assim, Eles vão, Sempre, Estabelecendo, Rotas, De migração, Então, Antigamente, As pessoas, Observavam, A migração, Dos pássaros, Então elas, Sabiam, Que alguma coisa, Com relação, Ao clima, Naquele local, Ia mudar, Tenho mais uma coisa, Para te mostrar, Observe, Mais uma vez, Se você, Prestar, Bastante atenção, No verão, Você vai, Ver, Formigas, Trabalhando, Incansavelmente, Elas, Vão, Pra lá, E pra cá, Pra lá, E pra cá, Carregando, Tudo que vocês, Podem imaginar, Para dentro, Do seu, Formigueiro, Nós, Já descobrimos, Algumas, Curiosidades, A respeito, Do mundo, Das formigas, Agora, Nós, Estamos, Em pleno, Inverno, Tá, Bem, Frio, Né? Você, Consegue, Ver, Formiguinhas, Andando, Pra lá, E pra cá, Do jeito, Que eu acabei, De te mostrar, Nananana, Não, Elas, Trabalham, Incansavelmente, Durante, O verão, Elas, Estocam, Alimento, Dentro, Do formigueiro, E aí, Quando chega, No inverno, Elas, Não, Precisam, Sair, Em busca, De comida, Elas, Estão, Já, Com uma quantidade, De alimento, Suficiente, Para, Esperarem, O inverno, Acabar, E aí, Elas, Retornam, E tem as suas atividades, De novo, Acontecendo, Então, Pela observação, De tudo que acontece, Ali, No ambiente, É que esses conhecimentos, Eles foram sendo, Construídos, Agora, Por que, Que a Pro, Está falando, Tudo isso aqui, Para vocês? Eu estou, Te contando, Tudo isso, Porque você já deve ter ouvido falar, Que tudo depende do nosso ponto de vista, E depende mesmo, Turma, Esses exemplos que nós compartilhamos aqui hoje, Eles nos trazem uma ideia de construção cultural, Que foi feita a partir da observação, Nós vamos falar sobre isso um pouco mais ainda essa semana, Mas, Para que possamos ter a certeza de que tudo depende mesmo do nosso ponto de vista, Eu trouxe uma proposta, Bem bacana, Que vocês vão realizar aí na casa de vocês, Então, Vamos testar, Se depende mesmo do nosso ponto de vista, Mas, De uma forma diferente, Tá bom? Então, Vocês vão precisar primeiro, Escolher um objeto, Que vocês tenham aí na casa de vocês, Só que, Esse objeto, Seria legal, Que vocês pudessem circular, Em volta dele, Então, Precisa ter um espaço aí, Onde vocês possam circular, Em volta, Desse objeto, Pode ser a cadeira, Pode ser o sofá, Pode ser uma mesinha, Vocês escolhem, Se não tiver nenhum móvel grande, Onde vocês consigam fazer, Essa observação de diferentes pontos de vista, Não tem problema, Você pode pegar um brinquedo seu, Um objeto seu, Colocar numa região central, E depois, Se movimentar, Em volta dele, Tá bom? Aí, Aí, Vocês vão pegar, E vão olhar esse objeto, De frente, Vão registrar no seu caderno, Depois, Vocês vão olhar esse objeto, De cima, E vão registrar, No seu caderno, Depois, Vocês vão se deslocar, Em volta, Desse objeto, E vão desenhar, Fazer esse registro também, Observando ele aí, Lateralmente, Tá bom? Pronto, Posso fazer mais do que um registro? Pode, Posso escolher mais do que um objeto? Pode, Com certeza, Tá bom? Então, Essa já é a síntese de hoje, Porque nós vamos começar, Exercitar, Esse ponto de vista, Mas, Pensando nele, Não apenas de cabeça para frente, Abaixo, Pensando em como ele está presente, No nosso dia a dia, Não apenas na relação ali, Que é uma opinião diferente, Mas, Ponto de vista mesmo, Ponto de visão, Diferente, É isso que nós estamos testando, A partir de agora, Tá bom? Então, A nossa síntese, Pede para que vocês, Escolham um objeto, Na casa de vocês, E registrem no caderno, Esse objeto, De diferentes pontos de vista, Eu já dei a dica aqui, Para vocês, Observarem ele de frente, De cima, E depois, Dá uma voltinha, No entorno dele, E façam um registro aí, De qualquer posição lateral, Se você tiver, Alguém na sua casa, Que possa fazer, Também com você, Essa atividade, Comparem depois, Os registros, Vocês vão ver, Que, Mesmo observando, Do mesmo local, Nós podemos ter, Diferentes pontos, De vista, Então, Caprichem, Nessas observações, Olhar, Muito atento, Olha, Quanta coisa legal, Eu compartilhei com vocês, Hoje, Que dependeu, Essencialmente, Da observação, Das pessoas, Que viveram lá, Antigamente, Tá bom? Então, Observar, É essencial, A gente consegue, Descobrir, Muita coisa legal, Com olhos, Bem atentos, Então, Caprichem, Eu fico aqui, A sua espera, Para mais, Descobertas, No nosso próximo, Desafio do dia, Grande beijo, Amores, Tchau, 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 Tchau,